Uma coisa que comigo não funciona é dieta. Você sabe que eu já fiz quatro lipos, só que você sabe que a última foi, tem um ano e pouco, dois, eu acho. Menina, eu fui pra Fortaleza, menina, e eu sofri. Aí eu falei, dessa vez eu vou malhar, eu vou fazer dieta para valer a pena todo o meu sofrimento. Pois tem pessoas que falem, que vai fazer e pode comer, pode... Amor, vem em dobro. Aí eu tentei uma semana, uma saladinha, um peixinho, um peitinho de frango. Peraí, mas é remédio para emagrecer ou remédio para equilibrar? Para equilibrar, eu estou broxa, entendeu? E eu, às vezes, eu estava com um boizinho, porque eu sou piranha, né? Entendi. Mas como assim, você broxa mesmo? De brochar mesmo e não tem vergonha de falar? Não. Não. Ué, não. Se, assim, tem ideia de um bofe que é, assim, mas eu tenho tesão, essas coisas... Aí, meu amor, eu não broxo mesmo. Mas olha, se assim vier um que já é... Já é para repetir, repetir, repetir... Aí eu já, assim, olhar assim e falar... Ai, meu Deus. Meninas, às vezes, vai um lá em casa. Quando eu falo, vem, vem. Quando chega na hora, assim, mas eu olho, o meu juninho nem... Não funciona. Mas, amiga, me conta uma coisa. Você é passiva ou ativa? Eu já fui passiva na Paraíba. Eu era passiva que só uma cachorra no seu. Lá em Bodocongó, Campina Grande, Paraíba. Adoro Campina Grande. E nós, assim, mudamos. Ali, 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 amor, os boys pintavam e bordavam. Só no ploque, 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 ploque. Ai, pia.